A exposição intitulada Dias de Gonçalves e Poesia é uma homenagem à vida e obra do poeta que morreu em um naufrágio no ano de 1864. Gonçalves Dias é considerado um dos maiores representantes do romantismo no Brasil. A exposição, sediada no Convento das Mercês, reúne 12 telas que retratam momentos-chave da vida do poeta que vai desde sua infância aqui no Maranhão até seus anos de estudo no exterior. Uma iniciativa do Governo do Estado por meio da Fundação da Memória Republicana Brasileira para as comemorações dos 200 anos de nascimento do poeta. Eu achei super importante porque dá para a gente reconhecer a nossa história, recontar essa história, nos dá uma noção de pertencimento muito grande e valoriza cada vez mais a nossa cultura que é riquíssima. Parabéns ao Governo do Estado. As telas criadas pelo renomado artista plástico Beto Pereira capturam a essência da poesia do poeta e recriam cenas marcantes de sua vida. Uma das pinturas mais emblemáticas retratam o famoso poema Canção do Exílio, que expressa a saudade da terra natal e a busca por identidade. Para mim é uma felicidade receber o convite da Fundação da Memória Republicana Brasileira, aqui do Convento, para estar na minha terra pintando um artista que a gente tem orgulho. A exposição também conta com recursos audiovisuais, como músicas inéditas, compostas pelo cantor e compositor José Sobrinho. Eu estou muito contente com o trabalho, com o resultado. Beto pintou os quadros, pintava um a um, pintava um quadro, me mandava. Eu acordava no meio da manhã, na madrugada, com alguma coisa na cabeça, rabiscada, ia para o papel, escrevia, terminava a letra, coisa muito rápida, mandava para ele e meia hora depois a música estava pronta. Todas as músicas foram feitas assim, com uma rapidez, mas também com uma propriedade, porque eles falam dos quadros, os quadros tentam dar uma ideia da dimensão desse fabuloso artista, esse fabuloso maranhense que é o Gonçalves Dias. A exposição Dias de Gonçalves e Poesia estará aberta ao público até o dia 18 de agosto, proporcionando uma oportunidade imperdível para os amantes do gênero literário, admiradores da arte e todos aqueles que desejam conhecer mais sobre a vida e a obra de um dos grandes nomes da literatura brasileira. As comemorações do Bicentenário são uma iniciativa do governo do Maranhão, capitaneadas pela Fundação da Memória Republicana. É o governo que olha para a cultura, a cultura como um todo, como o universo que ela representa em todas as suas facetas. Gonçalves Dias é um símbolo disso. Ele é alguém que, de fato, faz com que sua obra perpasse os limites territoriais do Maranhão e do Brasil e leve o nome da nossa terra para o mundo. Legenda Adriana Zanotto